A deputada Jaque Henrique Silva, a deputada da tribuna dos dois serviços solênicos do Oceano. Solênico, por isso, nova voce dirigiu ao centro para assinar o seu certificado de voce e receber o voto parlamentar. Assim o prometo. A deputada do Oceano, a deputada do Oceano. A deputada do Oceano, a deputada do Oceano.